Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? Os versos de hoje estão no capítulo 142 de Salmos, versos 1 e 2. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor, derramo perante Ele a minha queixa, a Sua presença exponho a minha tribulação. Essa é uma oração de Davi em um momento de grande perigo. Não sabemos nesse momento em qual caverna Ele estava escondido. No entanto, Ele estava se escondendo como um criminoso. Anos mais tarde, Davi entenderia melhor que durante aqueles anos que passou como fugitivo, Deus o estava preparando para o trabalho que Ele realizaria pelo resto da sua vida. Mas naquele momento, em grande desespero, Ele derrama em humildade e sinceridade Sua alma perante o Senhor. No livro A Ciência do Bom Viver, página 471, nós lemos O fato de sermos chamados a suportar a prova, mostra que o Senhor Jesus vê em nós alguma coisa de precioso que deseja desenvolver. Se nada visse em nós que pudesse glorificar Seu nome, não desperdiçaria tempo a depurar-nos? Ele não lança pedra sem valor na sua fornalha? É o minério precioso que Ele depura? Que declaração extraordinária! Naquele momento, Davi não era capaz de entender o que ele teria pela frente nos anos posteriores. Mas a sua oração de fé o sustentou e a certeza de que Deus estava atento às suas súplicas o fortaleceu. A experiência de Davi nos ensina como devemos agir em tempos de crise e de necessidades. Quando Davi diz, derramo perante Ele a minha queixa, a sua presença exponho à minha tribulação, Ele nos mostra como devemos ser sinceros ao nos colocarmos diante de Deus em oração. Muitos de nós somos mecânicos, formais e rápidos demais em nossas orações. Não gastamos tempo na presença de Deus. Falamos com Deus e não nos aquietamos para ouvi-Lo falar ao nosso coração. Precisamos aprender a testar e provar Deus por nós mesmos. O inimigo sempre vai tentar nos impedir de orar, porque ele sabe que Deus ouve as nossas sinceras orações. Veja que declaração extraordinária registrada no livro Caminho a Cristo, páginas 94 e 95. Por que deveriam os filhos e filhas de Deus ser tão relutantes em orar quando a oração é a chave nas mãos da fé para abrir os depósitos do céu, onde se acham armazenados os ilimitados recursos da onipotência? Então, diz ela, se Deus tem ilimitados recursos, pare de olhar para os limitados recursos humanos e coloque sua fé e confiança total em Deus e dedique tempo para conversar com Ele, mas também pare para ouvi-Lo. Não sei qual é a queixa ou tribulação que você quer derramar e apresentar hoje ao Senhor, mas uma coisa eu sei, ninguém que se aproxima de Deus com fé e humildade sai da sua presença de mãos vazias. Talvez você não receba aquilo que você busca, mas você pode receber a força para te levantar, a motivação para continuar, a paz que você precisa sentir. Ele pode enxugar as suas lágrimas e devolver-lhe o sorriso. Ele pode restaurar em você a esperança de dias melhores. É assim que Deus age, é no seu tempo, é diante da sua soberania. Se você acredita nisso, feche os seus olhos e ore comigo. Querido Deus, querido Pai, obrigado porque o Senhor é soberano. Obrigado porque quando em humildade derramamos diante do Senhor a nossa súplica, o Senhor está atento a cada palavra, a cada gemido do nosso coração. Às vezes queremos as coisas no nosso tempo, mas obrigado porque o Senhor sabe a hora certa de abrir os celeiros ilimitados do Teu amor e da Tua graça. Por isso, Pai, nós confiamos de que o Senhor sempre tem o melhor para a nossa vida. Ajuda-nos a confiarmos nas Tuas promessas, a termos paciência e a termos, Senhor, a certeza de que o Senhor não falha, de que tudo aquilo que o Senhor nos permite passar é para o nosso próprio bem, é para o nosso crescimento, é para o nosso desenvolvimento. Então, Senhor, que esse dia seja um dia que mais uma vez a gente caminhe na Tua presença, de mãos dadas com o Senhor, que nada nos afaste da Tua presença e da Tua bênção nesse dia. É o que oramos e Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus é maravilhoso. Não deixe nunca de colocar diante Dele a Sua humilde súplica e as Suas mais profundas necessidades. Deixe abaixo aí os Seus pedidos e nós vamos continuar, como sempre, intercedendo por eles e também os nossos amigos todos, orando uns pelos outros. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Nos vemos no nosso próximo Minutos de Esperança. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe Esperança.